Esse é o pior celular que você pode comprar na sua vida. Por sorte, eu ganhei esse aqui da Brahma, numa campanha que eles estavam fazendo lá no Rio de Janeiro, no qual esse celular aqui se tornava o melhor celular do mundo durante 4 dias. A propaganda é muito boa e eu não posso discordar. Realmente, durante esses 4 dias de carnaval, esse aqui foi o melhor celular do mundo, esculachando até mesmo o Galaxy S24 Ultra. S24 Ultra, S24 Plus, iPhone 13, 14, 15 Pro Max. Nenhum deles chegou ao pé desse Caim aqui durante o carnaval. Isso porque ele foi feito pra ser roubado, meus amigos. Você não ouviu errado. Sim, esse celular aqui foi feito pra você ser roubado, pra você dar pro bandido. A Brahma distribuiu esse celular aqui, né? Deu de graça pra todo mundo, pra você entregar pro bandido e não ter que levar o seu pra rua. Adianto que eu achei uma bela jogada de marketing. Não vou mentir pra vocês, a Brahma mandou muito bem lançando esse Caim aqui. Como vocês podem ver, até o logotipo carregando é da Brahma, eu achei bem legal isso aqui. E conseguiu fazer um belo marketing também. Mas hoje eu vou testar com vocês aqui, pelo menos um jogo que eu sei que com certeza roda. Pra vocês verem o desempenho dessa máquina, dessa Ferrari, dessa Lamborghini. Já tá ligando aqui, como vocês podem ver, ele é bem lerdinho, né? Pra eu poder responder os meus toques. Vamos deixar ele iniciar com toda a calma do mundo, antes de eu conseguir clarear essa tela, que está um horror. Agora vocês conseguem ver bem melhor, acredito eu. Mas se eu virar só um pouquinho aqui, ó, vocês já conseguem começar a perder ali toda a visão, todo o campo de visão do celular que eles conhecem, né? É uma tela bem ruimzinha, bem basicona. Mas como eu disse, pro carnaval, realmente foi o melhor celular do mundo. Você conseguir usar o WhatsApp, conseguir usar a câmera, que não é nada demais, ó. Demora até pra ligar, cara. Eu nem usei a câmera desse celular, ó. Olha a demora pra... Tá, cara, eu quero só abrir a câmera. Olha, eu consegui abrir a câmera. Vou botar qualquer objeto aqui, só pra gente ver a qualidade dessa coisa. Cheguei a foto aqui. Deixa eu ver a qualidade disso aqui, que deve ter ficado extraordinária. Nem abre a foto. Eu tô tentando abrir, mas ele nem carrega a foto. Então vai ser meio difícil mostrar isso pra vocês, mas nem o módulo altera... Ih, rapaz. Travou, consegui... Ó, travou. Com toda certeza travou. E ele não deixou mexer direito. Deixa eu voltar lá pra ver se eu consegui abrir a imagem. É, ó, travou de novo. Tá pensando no que vai fazer ainda. A foto ainda tá carregando, mesmo em baixa resolução. E aqui temos a foto. Demora eu me responder pra caramba. Mas tá ok, né? Dá pra tirar uma foto e falar que você foi no carnaval. Mas vamos lá, o que interessa. Vamos testar aqui o bendito Free Fire. Que eu sempre falo pra vocês. Free Fire roda até no micro-ondas. Isso aqui é menos poderoso que o micro-ondas. E a gente vai testar aqui o Free Fire. Eu instalei esse jogo aqui com muito prazer. Pra mostrar pra vocês que o Free Fire roda em qualquer lugar. É, num relógio, na calculadora, num teste de gravidez. Qualquer lugar o Free Fire vai rodar. Embora o celular demore bastante a abrir. Vamos aguardar aqui o tempo dele. Como vocês podem ver, o Free Fire tá abrindo. Devagar, mas tá abrindo. E eu vou iniciar o jogo aqui com um convidado. Eu acho que eu já iniciei uma vez. Ele vai direto. É como eu esperava. Ele vai direto. E como vocês podem ver, tá com essa barra preta gigantesca aqui. Parece que ele não foi bem otimizado. Mas vamos deixar ele rodando assim. O importante é que o jogo abra. E rode aí. Pra vocês verem o que tá acontecendo. Como vocês podem ver, o jogo já abriu. Demorou um pouquinho, mas ele abriu. As animações estão funcionando perfeitamente. Eu vou arriscar acessar as configurações aqui. Mas eu sei que algo vai dar ruim. Eu acho que é melhor deixar assim. Tá vendo? Eu clico. Ele demora 3 anos pra responder. Então vamos lá. Vamos ver aqui os gráficos. Se é que a gente tem que ver isso aqui. Eu acho que não devíamos ver. Mas tá vendo? Vou deixar aqui no normal. Não vou botar nada no ultra não. Porque acredito eu que já tá pesado pra ele. Tá bom? Vamos testar aqui. E vamos comprovar que o Free Fire roda em qualquer lugar. Mesmo que da a pior maneira possível. Então vamos lá em decolar. Pra ver se ele vai conseguir iniciar esse game aqui. E como vocês podem ver. Já achou muito rápido aqui. Partida. Nem pensou duas vezes e tá entrando no game. Só vai ser muito difícil jogar. Porque eu estou numa posição diferente de vocês, tá? O celular tá voltado pra câmera. Eu vou tentar afastar um pouquinho aqui. O zoom. Pra ver se eu consigo virar só um pouquinho. Acho que dá. Pra poder jogar melhor aí pra vocês. Demora a carregar bastante. Ele custa bastante a carregar. Mas ele não deixa de rodar. Ele não é um celular que tá fechando o jogo. Ele tá insistindo pra rodar. Mesmo com todas as suas dependências. E como vocês podem ver. A gente tá num lobby aqui. Já deu uma travada. Feia. Mas estamos no avião. Ó. Estamos no avião. Não tá a coisa mais fluida do mundo. Mas isso comprova que o Free Fire roda em qualquer lugar. Até mesmo no vaso. Vamos cair logo. Não vamos demorar muito não. Porque vai que o celular aquece. Vai que o celular explode aqui na minha mão. Vamos deixar ele caindo direto aqui. Quando eu cair. Eu continuo jogando com vocês. Mas enfim. Se estão gostando desse vídeo. Por favor. Deixe o seu like aí. Que ajuda demais. A gente alcançar agora. Mais pessoas. E também se inscreve. Pra gente alcançar. 250 mil inscritos aqui no canal. Que eu vou trazer mais loucuras dessa aqui pra vocês. Tá bom. Vamos lá. Eu vou tentar jogar. Só que eu não sei por onde eu vou olhar pra jogar. Porque. Tá com um reflexo muito bruto. Na minha tela. Eu não tô conseguindo nem olhar. Eu tô olhando aqui através do retorno. Então o básico a gente. Ó cara. O básico a gente vai jogar. Sinceramente. Tá bem ruimzinho de jogar aqui. Eu não consigo visualizar a tela. Cara. Tá rodando bem. Eu não sei nem o que eu peguei. Eu sei que tá rodando bem. Aí pra você que fala. Não. Eu preciso de um iPhone pra rodar Free Fire. Eu preciso do Galaxy S24 Ultra pra rodar Free Fire. Pra quê? Se temos aqui o Bramafone. O Bramafone já supritou todas as necessidades. Dá pra jogar o Free Fire aqui ó. De boaça. Você não precisa de um celular top de linha pra jogar Free Fire? Não. Eu preciso de um celular com Snapdragon pra rodar Free Fire. Pra quê? Me diz. Ó. Eu não consigo ver muito bem a tela. Somente vocês aí. Mas como vocês podem ver. Tá rodando super bem. Eu não tenho o que reclamar aqui. Dá pra jogar numa boa. O Free Fire. Eu vou testar mais um jogo com vocês aqui. Que é o Subway Surfers. É um jogo levinho também. Pra ver como é que ele vai se comportar. Mas como vocês estão vendo. Se Free Fire roda. Cara. Tá os sons bonitinhos. Deixa eu aumentar pra vocês aqui. Tá os sons rodando numa boa. Claro que a tela não é a melhor do mundo pra se jogar. Tá melhor aí que muito celular basicão viu. Rodando sem engasgo nenhum ó. Dá pra correr numa boa. Deixa eu tirar a arma da mão. Não dá pra tirar a arma da mão. Dá pra tirar da mão. Pra correr mais rápido. Vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui o carro. Pra gente ver se ele vai lagar com o carro né. Normalmente os jogos de mundo aberto. Eita. Preula. Saiu abrindo o menu aqui. Normalmente esses jogos de mundo aberto. Ó. Tá vendo que deu uma queda de FPS. É porque o jogo ficou mais pesado aqui. Mas como vocês podem ver. O jogo não fechou. E continua rodando acima de 30 quadros por segundo numa boa. O Free Fire é um jogo muito leve. Muito leve mesmo. Eu vou parar aqui. Pior que eu não tô vendo nenhum inimigo né cara. Só que aí ia ver alguém pra trocar um estilo. Mas enfim. Vamos pro próximo jogo aí. Como vocês podem ver. Tá rodando numa boa. O Bramafone aguentou meus amigos. Não tá aquecendo. Não tá reclamando. Infelizmente eu não encontrei nenhum inimigo aqui. Pra gente poder matar. Então é isso. Vamos pro próximo jogo aí. Eita. 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 Tô tomando. Tô tomando. Cadê esse cara? Cara. Eu não consigo enxergar onde tá o cara. Por causa da tela. É esse aqui? É esse aqui. Dá pra enxergar. Dá pra enxergar. Eu vou te matar de Bramafone meu amigo. Ah não. Vem cá. Você vai morrer de Bramafone. Olha só. Cara. Não dá. Free Fire é muito fácil. Jogo ruim cara. Eu não consigo jogar isso aqui. Segue. Bom aí. Próximo jogo então. Vocês podem ver que Free Fire rodando uma boa. Deixa eu tentar sair daqui do jogo né. Olha. Voltou pro menu muito rápido. Tranquilamente. Pessoal. O celular é tão lerdo. Mas tão lerdo. Que é difícil até pra baixar as coisas. Vocês vão ver aqui. Acabei de clicar em iniciar pra instalar. Ele pagou. Travou. Voltou. Tá me dando os anúncios aqui. Beleza. Vamos ver se ele vai conseguir atingir a velocidade. Olha como é difícil. Olha. 2%. Cara. 126 MB. É coisa pequenininha. Mas. Ele não consegue pegar toda a potência da internet. Então. Qualquer coisa pequena. Se torna muito pra esse celular aqui. Mesmo num jogo tão básico aqui. Indo para esse último jogo aqui. Magnífico. Subway Surfers. Vamos ver como é que ele vai se comportar aqui. No nosso querido Brahma Phone. E até que ele tá indo bem rápido. Não vou. É. Julgar esse celular aqui. Até porque ele não tem muita capacidade pra muita coisa. Mas como vocês podem ver. Ele não tá pensando tanto nesse jogo aqui. Posso ser que o Subway Surfers seja mais leve. Que a porcaria lá do Free Fire. Né. Vamos botar aqui qual que é a idade. Ok. Ok. A música já tá tocando. Mas ainda não iniciamos o jogo. A gente tá travado aqui. Em 96%. Agora lá. Rodou. E. Na minha tela. Aos meus olhos. Isso aqui tá a 60 quadros por segundo. E cara. Tá rodando bem. É. Não responde bem né. Tem que fazer uma pressãozinha na tela. É. Tem que fazer uma leve pressãozinha na tela. Pra ele responder bem. É difícil. Tá dando uns lagzinhos bem leve. Mas. Cara. 60 quadros por segundo. Nesse celular aqui. Tô abaixando o volume pra gente não ter problema de diretoral. Mas como vocês podem ver. O celular é tão lerdo. Que você aperta o volume. E 3 anos depois. Ele te corresponde né. Vamos deixar o mais rápido possível. Pra ver. Até onde ele vai aguentar. Porque. Chega um momento desse jogo aqui. Que fica tão fenético pro processador. Que ele não vai se aguentar. Ó. Acabei me dando mal aqui. Vamos jogar mais uma aqui. Pra ver como é que ele vai se comportar. E agora não tem tutorial né. Vamos deixar rápido aqui. O mais rápido possível. E cara. Tá rodando muito bem. Opa. Vamos voltar pro jogo. Tá rodando super bem. Eu tô impressionado. Eu esperava menos. Eu esperava que ele não fosse rodar aí. Tranquilamente. Eu esperava. O ruim é que as vezes ele não me responde. E aí me dá nervoso. Parece que eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ele não me responde bem. Ele demora muito. Você tem que pensar. Muito antes de fazer. Tá vendo. Qualquer ação. Ele demora muito a responder. Ó. Parou. Enfim. Vocês podem ver. Rodou super bem. E é isso. Não tem muito o que falar. Desse garotão aqui não. E esse meus amigos. Foi o nosso querido. Bramafone. Eu vou vender esse aparelho aqui. Foi o último vídeo que vocês vão ver. Ele no canal. Eu vou vender esse aparelho aqui. 400 merréu. Esse aqui vai embora. É só me chamar lá no Instagram. Tá bom. Só pra valer a viagem que eu fiz. Pra conseguir pegar esse garotão aqui. E no mais é isso. Amanhã tem vídeo novo pra vocês. E se você curtiu. Deixa o seu like. Também se inscreve. Pra gente alcançar mais 250 mil inscritos ainda esse ano. Vou ficando por aqui. Valeu. Fui. Fui.